Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Alexandre o Grande e quero trazer mais uma especificação de uma placa-mãe. Quero apresentar para vocês essa placa-mãe LGA-1151 e o modelo dela é o modelo da Gigabyte GA-H110M-M.2, tá bom? Tá aqui a placa-mãe, coisa linda de se ver dessa placa, tá? Uma das últimas gerações dessa placa, tá? Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe da Gigabyte GA-H110M-M.2 DDR4, socket LGA-1151, chipset Intel H110. Bom pessoal, quero trazer uma especificação detalhada dessa placa que vão ajudar vocês a desvendar todas as especificações. A marca é Gigabyte, o modelo EGA-H110M-M.2, CPU que suporta para 7TH, 6ª geração da Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Pentium, processadores da Intel Série e processadores do pacote LGA-1151. O cache L3 varia com a CPU. O chipset tem a Intel X-Ray chipset H110. Bom, memória dois soquetes DIN DDR4 que suporta até 32GB de memória RAM do sistema, arquitetura de memória de canal duplo, suporta para módulos de memória DDR4 de 2400 a 2133MHz, suporta para módulos de memória ESC, 1BORFRED, DIN, 1R, X8, 2R, X8 e operar em modo não ESC, suporta para módulos de memória não DIN, de 1R, X8, 2R, X8, 1R, X16 não ESC, e suporta para módulos de memória XMP, Extreme Memória e E-Profit. Os gráficos são processador de gráficos integrados que suporta de gráficos da Intel HD, uma porta de sub, suportando uma resolução máxima de até de 1920 a 1200, em arroba 60Hz. Suporta também uma entrada DVD, suportando uma resolução máxima de 1920 a 1200, e também arroba 60kHz, e para finalizar uma porta HMI, suportando uma resolução máxima de até de 496 a 2160 de 24kHz. Memória compartilhada máxima de 512 MB. O áudio é o RealTec Codec LC887, o áudio de alta definição 245.1 e 7.1 channel, suporta para S, SPDF e Wolt. A LAN é um Intel de chip GBE LAN, 10, 100, 1000 MBit. Slot de expansão. Possuem slot PCI Express X16, rodando em até X16. Os slots PCI Express X16 estão em conformidade com o padrão PCI Express 3.0. Dos slots PCI Express X1, todos os slots PCI Express X1 estão em conformidade com o padrão PCI Express 2.0, interface de armazenamento chipset. Um conector M.2. Soquete 3, chave M, tipo 2242, 2260, 2280 SATA X2, suporta o SSD. 4 conectores SATA de 6 USB, 4 portas USB de 3.1 Gen1, 2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do cabeçalho USB interno. 6 portas USB de 2.0, 1.1 e 4 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do cabeçalho USB interno. Conectores internos. Os conectores internos que eu quero apresentar para você é que essa placa mãe possui um conector de alimentação principal ATX de 24 pinos, um conector de alimentação ATX 12 volts de 4 pinos, um conector de ventoinha da CPU, um conector de ventoinha do sistema, 4 conectores SATA 6, um conector M.2 soquete 3, tá bom? Bom, um conector do painel traseiro, um conector de áudio do painel frontal, um conector de SPDF Out, um conector USB 3.1 Gen1, um conector USB de 2.0, 1.1, um conector da porta serial, um conector de módulo de plataforma confiável da TPM e um jumper Clarence Samos. Pessoal, essa placa mãe do painel traseiro, ela possui uma porta de mouse PS2, um conector do teclado PS2, uma porta de sub, uma porta DVD, uma porta HMI, duas portas USB de 3.1 Gen1, quatro portas USB de 2.0, 1.1, uma porta RJ45 e três conectores de áudio. Line in, line out, entrada para microfone, tá bom? Bom, pessoal, tá aqui essa placa mãe, tá? O controlador agora de IS, chip ITI, o controller, monitoramento HW, detecção de tensão, detecção de temperatura, detecção de velocidade da ventoinha, aviso de sobreaquecimento, aviso de falta da ventoinha e controle da velocidade da ventoinha. Aqui, que placa, viu? BIOS é uma X64 MB de flash, o uso de AMOF BIOS licenciado. PNP 1.0 A, DMI 2.7, WFM 2.0, SMBIOS 2.7, ACPI 5.0. Características únicas, pessoal, ela suporte para o app Sender, tá? 3D, OSD, arroba BIOS, AutoCrane, Cloud Extension, WestTune, FreshBoot, OneOff, Carregue, Smart Backup, Teclado Inteligente, Smart Team Lock, System Information, VR, UF e USB Blocker. Suporte para QFAN, suporte para instalação express, software bundling, Norton Internet Secure versão OEM e C4 Speech. Sistema operacional, suporte para Windows 10 de 64 bits, para processadores da Intel de sétima geração. Suporte também para Windows 10 de 64 bits, Windows 8.1 de 64 bits, Windows 7 de 32 a 64 bits para a sexta geração. Para processadores e o formato ATX de 22,6, 17,4. Tá aqui, apresentando pra vocês uma grande placa-mãe, pessoal. E qual é a placa-mãe? Placa-mãe da Gigabyte GA-H110M-M.2 DDR4, Socket LGA1151, Chipset da Intel H110 Meu nome é Alexandre o Grande e até a próxima, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.